Olá pessoal, bem-vindos ao oitavo e último vídeo dedicado ao mestre internacional Luís Santos. Estamos a olhar para uma partida que foi jogada em 1980, em Malta. Porém, antes de vermos o que é que aconteceu nesta partida, eu queria contar-vos duas curiosidades sobre Luís Santos. Uma delas é que ele, além de mestre internacional de xadrez, também é grande mestre por correspondência. E eu penso que foi no Diário de Notícias, foi num grande jornal nacional, que ele manteve uma página, ou uma coluna, uma coisa assim, sobre xadrez durante muitos anos. Eu lembro, quando era miúdo, de esperar avidamente que essa página aparecesse nos jornais para ler. Outra curiosidade muito interessante é que neste mesmo ano, em que se jogou esta partida em Malta, Luís Santos jogou também um torneio em Vigo, onde jogou uma partida contra um tal de Francisco Trois. E a curiosidade dessa partida é que Trois, ao sétimo lance, apesar de só dispor de dois lances distintos de cavalo, ele demorou duas horas e vinte minutos a pensar na jogada que ia fazer. Esse lance foi considerado um dos lances mais lentos da história dos xadrez. Interessante, não é? Bem, então, sem mais atrasos, vamos agora para a partida de Malta. Luís Santos aqui, de negras, com 2.345 pontos dela, ia jogar contra um mestre internacional da Colômbia, Oscar Castro, com 2.420. Penso que Luís Santos aqui ainda não tinha o título de mestre internacional. Bem, já correram 26 lances e as negras aqui já têm uma vantagem confortável. Basta ver que Luís Santos se fizesse bastaria capturar aqui o peão em C3 e as brancas não têm absolutamente contrapartida nenhuma. Mas este lance não é o lance mais forte. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar descobrir o que é que Luís Santos jogou nesta posição, façam-no agora. Já analisaram? Ok. Se vocês, eventualmente, encontraram este lance, dama para B6, este lance é interessante e é um bom lance. Na realidade, este lance ataca o bispo em B3 e ataca-o de duas formas distintas. Uma, diretamente, portanto as negras estão a ameaçar capturar imediatamente o bispo. E a outra forma é, indiretamente, ou seja, se as negras avançarem o peão para C4, dão um cheque a descoberto e depois a seguir poderiam capturar o bispo em B3. Mas este lance não é o lance mais forte. Porquê? Porque, apesar de ser um bom lance, as brancas têm defesa contra isto. Basta-lhes tirar o bispo dali para D1 e agora C4, cheque. É um lance bom, sim senhor, ganha um peão, mas não é o lance mais forte. Então, voltando atrás, qual terá sido o lance que Luís Santos jogou? Eu vou mostrar. O lance é C4, ok? Mas porquê que será que as negras jogaram C4? Por causa disto, as brancas moveram o bispo, bispo para C2 e agora bispo para F8 e as brancas abandonaram a partida. Motivo? A dama branca não tem para onde fugir. Está condenada. Mas será que se as brancas tivessem jogado de outra maneira, aqui depois do lance C4, será que isto acontecia? Sim. É indiferente. Vamos imaginar que as brancas, por exemplo, capturavam, em vez de recuar, D por C4, D por C4. Vai dar exatamente no mesmo. O bispo está atacado e vamos imaginar, porque ele move, o lance mais óbvio seria capturar o peão em C4. Então, bispo para F8 e nada mudou. O grande problema das brancas aqui é esta torre em C1, que impede a retirada da sua dama. Então, quantos de vocês é que nesta posição reparariam que após o lance C4, a dama branca está enclausurada? Não é muito fácil de ver. Eu espero que vocês tenham gostado desta série, dedicada ao mestre internacional Luís Santos. Fiquem atentos a mais publicações sobre os fazeres e até à próxima.